Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Aqui na Trapa do Gordão, aqui na Trapa do Gordão Vai te dizer, vai me dar pirocada, vai me dar pirocada Tu vai conhecer o inferno, o limite dos prazeres Quer ser, quer ser, quer ser feliz, quer ser feliz Pode comigo e com meu amigo, pode comigo e com meu amigo A novinha da novinha pode, fode, 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 fode Fode comigo e com meu amigo, pode, pode no meu garoto Senta no meu garoto, hoje eu vou com meta chota Chapada onde pode, pode no meu garoto, senta no meu garoto Hoje eu vou com meta chota Chapada onde pude Tá com vontade de dadar, cê tá com vontade de chupa-chupa Sacar, saca, sacar, sacar nessa vagabona Sacar, saca, saca, saca Sacar nessa vagabona Se ela cansar de cê troca-buceta Porque, 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 porque Sacar, saca, saca Sacar nessa vagabona Sacar, saca, saca Porque, 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 porque Ele gosta, ele gosta que cê tá por cima Soca no dento, soca no dento, soca no dento, soca no dento Ele gosta, ele gosta que você tá por cima Soca no dento, 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 soca no dento Soca, soca, soca forte, soca nessa vagabunda Bota ela pra mamar, faz a garganta profunda Soca, soca, soca forte, soca nessa vagabunda Bota ela pra mamar, faz a garganta profunda Bota ela pra mamar, fazer garganta profunda Soca, 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 foca, soca nessa vagabunda TLE, bola pra eles TLE, bola pra eles Pega a referência, mas não compre o tema, não arrombado É a tropa do gordão, caralho